Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias Ô Ricardinho Cadê o café Ricardinho? Olha o café aí filho Quero café Quero café É isso aí meu amigo, 6h42 É hora do café Muito bom dia pra você que está a partir de agora Com a gente aqui no 6 horas notícias Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Continua participando aí através do nosso WhatsApp 993276649 Ó A maior transmissão do Carnaval de Rua Continua com reportagens, flashes durante a programação Todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua Você vai acompanhar aqui na TV em Tempo É, na TV em Tempo, SPT Amazonas No sábado a gente já fez a transmissão da Banda Bica Agora no sábado que vem Olha só o que vem por aí Traz aqui minha diretora É Carnaval, é alegria SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de fevereiro A partir das 19 horas você vai acompanhar ao vivo Todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior Carnaval de Manaus No SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval Olha, com o início das bandas de Carnaval e os blocos ganhando as ruas de Manaus O que não faltam são opções de adereços Nas lojas do centro da cidade, né? As vendas já estão mais do que aquecidas Luiz Rodrigues traz os detalhes aqui na tela do 6 horas SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval No centro, praticamente todas as lojas estão coloridas e fartas de tanto brilho Um sentimento de alegria cerca e contagia a todos Pelas ruas, a movimentação é intensa A gente já teve um crescimento no decorrer do mês de 5 a 10% Tá em 8%, a gente crê que vai fechar muito bem Opções para o folião se divertir durante esse feriado de Carnaval não faltam Tem saia, corneta, peruca, gravatas coloridas, maquiagens, adereços Tudo para que o brincante não saia nos blocos ou também nas marchinhas de Carnaval Sem estar fantasiado e adequado para a ocasião Você que a escola vai estar no clima de Carnaval? Com certeza, lá em Maués Para o aniversário da minha sogra É tudo em clima de Carnaval, né? Já tá quase na reta final, né? Então a gente tem que aproveitar Então corre e se prepara porque o Carnaval já chegou SBT Amazonas Folia Tem bem tempo, Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval Valeu Luiz 6h45, agora a gente muda um pouco de assunto E fala de uma situação que está repercutindo muito na cidade Os ciclistas fizeram uma pedalada Para auxiliar nas buscas do pequeno Erlon Gabriel De dois anos Está desaparecido há quase duas semanas O Vitor Massulo acompanhou aí essa mobilização E traz os detalhes aqui na tela do 6h Na expectativa de encontrar o pequeno Erlon Esses ciclistas se reuniram O objetivo da pedalada É incentivar as buscas pela criança desaparecida O manifesto também cobra mais segurança É colaborar também com ações Nas ruas da cidade de Manaus E fazer o apoio à família Que está passando um momento tão difícil Chamar a atenção da imprensa Chamar as autoridades O pequeno Erlon Gabriel De apenas dois anos de idade Desapareceu no dia 6 de fevereiro deste ano Enquanto estava em frente à casa onde morava Na comunidade União da Vitória Na zona oeste de Manaus Os ciclistas se reuniram na Avenida do Samba Na zona centro-oeste de Manaus No bairro Alvorada E seguiram até o centro da capital A manifestação contou com a presença De crianças e adultos E também teve carro de som As buscas devem continuar A polícia acredita que a criança Tenha caído em um rio Ou tenha se perdido em uma área de mata Os policiais contam com a contribuição Da população ligando através do número 181 Obrigado, Vitor, pelas informações Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo E na volta a gente conversa ao vivo Com o novo membro da corte do Tribunal Regional Eleitoral O advogado Fabrício Frota A gente vai fazer um rápido intervalo E volta na sequência Não sai daí, eu volto já E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.